E aí galera, hoje eu tô fazendo um vídeo de Among Us, então roda a vinheta! Voltei aqui com vocês, agora aqui jogar. Galera, eu já peço um like pra vocês, já peço um like. É muito importante o like de vocês, o like é de graça. O like é de graça, não precisa jogar nada. Então, peço o like de vocês e que vocês se inscrevam no canal. E, tomara que o on aqui comece primeiro, né? É, comentem aí ideias de Among Us que eu posso fazer. E vão lá no canal do Mario e digam, vim, vim pelo Dedeguinho. Aí, faz aqui. Aí, diga assim, vim pelo Dedeguinho. Entendeu? Tá, vim, eu cheguei do vídeo. Então, também. Quando eu entrar em uma sala aqui, galera, eu volto com vocês. Entrem aqui em uma sala, galera. Olha, galera, tomara que esse capa comece logo. Vai começar. Bora, 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 bora. Ah, não. Começou. Começa. Oi. Pronto. Começou aqui. Tripulante, galera. Tipo, tripulante. Eu não gosto de ser tripulante. Eita, galera. Esse cara aqui... Não sabe botar a velocidade. O quê? Meu filho? Meu filho do céu, não. Cara, muito ruim de botar coisa. Já fizeram aqui, já. Cara, é muito ruim de botar velocidade. Será que vão perder a casa do tempo ali? O tempo já tá acabando, já. A gente é mais lento do que tudo. Mais lento do que a tartaruga, se duvidar. Ai, meu Deus do céu. Só vou chegar lá depois de um meio ano. Me matou. Esse ano me matou. Esse ano me matou. Não, não acredito, não, véi. Não acredito. Esse ano me matou, galera. Faz a boa. Faz a boa, verde. Era o verde que... Era o verde que é tudo. Faz a boa, verde. Faz a boa. Diz que... O Ciano já adiçou eu. Também. Cara que é assim, não tem graça também, né, galera? Galera, galera. Mara que eles votem no Ciano. Para os tripulantes ganharem, ganharem. Vai, não sei o que. Mas tem gente, galera, que parece que vai jogar hoje. Porque a Pia não sabe votar, não, é? Não sabe, não sabe. Essa pessoa não sabe votar, não. Pronto. Ganhamos. Essa partida foi até rápida. Essa partida foi muito rápida. Essa partida foi muito rápida. Essa partida foi rápida. Essa partida foi muito rápida. Vai, alguém entra e comece. Começa. Começa aí, meu filho. Eu quero ser impostor. Eu quero ser impostor, galera. Olha. Tripulante de novo. De novo tripulante, galera. Mas quando está tripulante, parece que a gente está mandando. Andando, de andando. E não acontece nada. Parece que a gente está mais... A pessoa mais lenta do mundo. Olha. Fica olhando ali, galera. Vou só aqui, olha. Olha. Eu acho que não é o azul, hein. Mas pode ser ele. Ele poderia estar pegando a confiança, né? Da gente. A gente, na próxima, não dizer que é ele, né? Ele pode estar fazendo isso. E se ele estiver fazendo... Olha. Já mataram o roxo, já. Achei, mataram um bocado. Ah, que milagre. Só mataram um até agora. Onde? E quem? Achei esse corpo. Verde fugindo de fazer task. Eu vou botar aqui mesmo. Vou botar na Sabrina. Sabrina aqui, já botei. Vai, galera. Volta, volta, volta. Volta, volta. Volta. Emanuel, falta voltar. Cadu, falta voltar. Já botou. Só falta Emanuel agora. Volta. Irmã. Irmã. Noel. Emanuel, voltou? Quem será que foi injetado? O verde, galera. Foi injetado. Não era um impostor. O verde não era um impostor, galera. Eu acho que eu tô começando a desconfiar. Olhando aqui, ó. Aqui, ó. Sumi aqui, assim, ó. Fica aqui, ó. Olha. Saiu ali. Pia. Ela ficou parada. Olha a onda. Já a gente era com a indicação? Ai, mas tá lento, viu? Ô, bicho, sem saber jogar, viu? Esse daí, não sabe jogar, não? Não sabe botar o boneco mais rápido, não, meu filho? Aqui é o do lixo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. O outro ali. Não é elétrica, galera. Não era pra ser chamada elétrica, não. Era pra ser chamada... Mor... É cemitério elétrico. Era. Cemitério elétrico. Entendeu? Porque o povo... Não sabe. Não sabe. Ali... O impostor... Ali... O impostor... Você sabe matar ali? Parece que ali... É... É... Vou botar no Emanuel. Parece que ali, galera... É... Matou. Enterrou. Reportou. Votou. Impostou. Vai se embora. É. É só isso. Se a gente acertar, né? Também tem esse caso, né? Tem esse caso também. Ai, meu Deus. Olha como é que tá aqui, galera. Olha a luz como é que tá. Emanuel. 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 Eu, Emanuel. Tô ligado. Vem, Emanuel. Você pensa que eu não tô ligado, não? Olha. Fechou. Soportaria. Sai, 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 sai. Ai, não. Ah, não. Ele me trancou aqui também. Foz, 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 foz. Vou... Vou abrir ali. Vou apertar no botão, quer dizer. Vou apertar no botão e dizer que é a branca. É a branca, é a branca, é a branca. É. Minha prova é essa. Ela me trancou pra me matar. Então, eu vou botar na branca. Tá na branca, né? Eita, eita, eita. Ele não vota. Falta só um votar. Se essa branca votar, né? Votar aqui. Vota, branca. Pra... 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 Onde é que eu voto? Não. Eu só queria sair... E quando... Foi... Eu... Eu só queria sair... E quando foi... Eu... Saí porque eu tinha medo... De você me matar. Eu não... Não sou eu. Se não for, eu vou... Se não for, eu vou... Vai, 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 vai. Quem será que... Branca foi ejetada. É. Ela não era impostor, na verdade, né, galera? Não era impostor. Ela não era impostor. Eu não acredito, não. Que eu tirei o inocente. Eu sou inocente e tirei o inocente. É, também a gente não sabe quem é inocente e quem não é inocente. Porque também... Tá ajeitando sozinha, né? Apertar no botão. Que eu voto é louco. Eu acho que é a baba. 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 Eu vou de rosa. Eu sei que eu vou de rosa e de branco. Eu vou de rosa. É... Vermelho. Hã? Vermelho? Tiraram eu do jogo. Eu não era impostor. Eu não era impostor. Vocês vão ver. Vocês vão perder. É... Vão perder. É a baba. É a baba. É a baba. Só sei que é a baba. 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 É o Emmanuel galera. É o Emmanuel? É o Emmanuel? Não acredito não. Que eu tirei os inocentes. Quando eu achava que era. Mas não. Era o safado do Emmanuel. se eu for impostor, galera eu vou matar esse Emanuel vou matar esse Emanuel vou matar esse Emanuel se eu for impostor caba safada começa, rapaz começa começa, rapaz começa, rapaz galera, eu acho que eu se esqueci de pedir like pra você ver, então deixa um like aí e se inscreva no canal dois vídeos por dia todo dia dois vídeos muito legais pra vocês pra vocês verem, né eita, meu Deus, eu acho que eu vou sair dessa e vou entrar em outra porque eu vou entrar em outra, galera porque naquela o boneco tá muito muito lento muito lento mesmo então eu vou entrar em outra aqui pra ver se eu consigo é ver se tá mais rápido pelo menos, né, o boneco bora ver, bora ver bora ver, bora ver eu não sou impostor pronto, nessa aqui, ó tá mais rápido sempre eu venho com essa task sempre não tem como eu não vim com essa task galera, quando eu for quando um dia se a gente estiver jogando junto quando você estiver vendo eu fazendo essa task não é fingindo não é de verdade é de verdade mesmo porque tá triste eu vou botar aqui estou gravando gravando também tô gravando também vou voltar aqui nessa aqui aqui, 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 aqui bora, bora, bora bora, bora bora, bora, bora bora, bora bora, bora vai, Steve vai Tem um senso Estamos querendo jogar É galera, o povo aqui não tá de brincadeira não Ele chama a gente pra uma reunião e não fala nada O fresquinho, fresquinho esse cara é Vota Eu abestaiado Mano, volta mano Mano retardado Mano retardado mesmo Mano retardado Pronto, acabou o tempo É ela O povo votaram nela O povo votaram nela Não era ela Galera, vou sair dessa partida O vídeo vai acabando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa um like Se inscreva no canal Valeu, falou e fui Tchau Tchau Tchau